Domingo é dia de Feira do Rolo Feira do Rolo em Caraguatatuba Domingo de tempo fechado, frio E eu vim buscar um pastel E tá super lotado Minha ficha é R$69,00 Estão fazendo o pastel R$39,00 Enquanto isso, vou dar uma voltinha na Feira do Rolo Tô bem no começo dela E aqui, ó Tem caldo de cano E já começa a vender Tudo de bicicleta Meu dedão entrou aqui, ó Mandioca Tem umas Duas gigantes Computador, teclado Que tal? E um churrasquinho grego Um churrasquinho grego, ó Olha o churrasquinho grego É uma boa pedida pra quem quer comer, né? Temos mel aqui Uma cachaçinha também As caixinhas JBL Uma motinha ali, ó Uma motinha de carregar Uma que puxa a água e a outra que já joga Olha o churrasco Uma espalha e meio Uma bicicleta Um motorzinho de... De motinha Aí... Olha aqui Ih, caramba Aí já misturou tudo, né? Não dá pra acreditar Cabo É um dia bom O cara da capa que fica bem de casa Isso é um... Isso é muito bom pra quem quer Quem gosta de ferramenta Tá aí Cheguei nem no primeiro quarteirão E... Já tá assim, já... Lotado, hein? Mais pastel aqui É que eu como outro pastel lá Que eu gosto... Daquele outro pastel Roupa Chapéus, ó Temos chapéus Óculos Ferramentas Muita ferramenta Muita bugiganga Até uma bota velha tem ali MP3 Monitor Garrafinha de água de bike Mola usada, rasgada Deve ser bom isso Olha lá É Normal Caramba É details lua Boa Mais pastel aqui, ó no resgú, tem pastel, caldo de cana, hoje o pessoal está comendo bastante, tênis de tudo quanto é tipo, deu uma cortadinha que a chuva está chegando, parece, olha o artesanato que legal, esse é um trabalho único, pode ser que aqui não seja o lugar ideal para fazer isso, aifeira, aifeira deve ser da casa, festival de Tupperware, e agora eu não vi nenhum político aí, nenhum, aí já vai começar o vento, começando a ventar, olha aí, olha a dica aqui, o senhorzinho aqui arruma relógio, em Caraguá tem pouca gente que eu...